eu vou falar galera bom rodei rodei então aqui voltando né agora a gente vai resolver aquele puzzle lado do das peças aqui do xadrez eu perdi bastante tempo com isso aqui não essa tá certa eu acho que aqui e pode vir um aqui é a dama a dama ela vem aqui ó entendi lá o peão aqui é isso sim e aqui o peão e que é esse aqui seu bispo isso aqui mesmo acredito eu a gente acertou ainda falta uma peça tem uma peça comigo ainda que é o rei qual é certo então aqui é o seguinte aqui diz aqui ó eu tenho quase certeza que a torre o cavalo ficam na mesma parede e o bispo e a rainha não ficam lado a lado aliás a rainha ea torre ficam opostas bispo e a rainha não ficam lado a lado então provavelmente o bispo é aqui ó vamos ver se é isso ok e o bispo o bispo é mais simples aqui ó rainha de frente a rainha de frente para torre e a torre ao lado do cavalo porque aqui tem indicação do cavalo ele tem indicação do peão não tinha segredo bom galera aqui é o seguinte eu vou gravar que eu tenho uma certa impressão de que vamos encontrar problema aí para baixo deixa eu ver como que tá meu arsenal para mover perda para mover aqui eu não tenho nem são galera eu tenho aqueles tirinhos de doze ali e lança chama tomara que não tenhamos problema aí para baixo né bom tirei a câmera agora nessa gravação em fase de teste aqui sempre tem um probleminha novo né mas isso aí deixa eu ver se eu tenho erva aqui tem uma erva verde completa né bom o que nós temos aqui tem mais uma erva eu não tô gostando em começa a me dar muito item assim de cura é problema o que nós temos aqui é uma chave para sala do lixo e aqui a sala de força provavelmente aqui não tem energia né vamos ver é isso e aí a gente vai para lá pega o corredor e encontra o Birkin quer ver será que não acontece isso cara erva aqui eu não tenho munição provavelmente eu vou voltar lá do save e é o seguinte galera eu tô guardando minhas minhas funções de magno e agora eu vou arriscar esse aqui com esse aqui não é então é esse e esse esse e esse não é então desligou esse e desligou esse não é esses dois passou e esse dá uma subida legal esse dá uma subida legal o cara aí velho o cara aí velho e aí e aí e aí ó o que é o que é a intenção dele é ficar espetando a gente aí você tem um tiro na monde ele Ele ainda está vivo? Eu estou fugindo. Vamos lá ali, vamos lá ali. Realmente galera, é aquilo que eu falei, eu não tenho munição. Eu vou ter problema aqui. Pegou, bobão. Pegou, hein? Pegou legal. Agora eu tenho você. Cara, ele é bem rápido. Vamos fazer isso. Muito bom. Bom, é isso galera, eu não tinha munição. Apelei com o que deu. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que chamar um dos. guindage alguma coisa assim é isso não nem tinha visto a munição aqui é complicado galera complicadíssimo a gente vai passar aqui agora a gente vai libertar ele vamos lá Aida! Aida, onde você está? aqui Aida? você está preocupada por um segundo eu não posso sair eu não sei se eu vou sair faça isso, eu não posso andar assim ok, vai desci Hold on. Eu posso fazer isso mesmo. Só relax, ok? Então, o que faremos agora? Fique-se de fora daqui. Mas você ainda pode. Eu não vou deixar você. Não assim. Você não entende. A situação é pior do que eu pensava. Você não está me enganando tão fácil. Nossa, a Aide aí está bem docinho, né? Ela não é assim. Agora é a minha turno. É mais grosseira. Eu não percebi que nós estávamos mantendo score. Pegue a minha espalda. Cara, pega o kit médico do chão. Ok? Estou tentando ajudar. O que é o seu passo? Esse saltinho dela aí mancando, cara. Não vai ficar legal. Bom, é o seguinte, galera. Esse aqui é a segunda etapa, né? Eu não fui muito bem. Acredito. Vamos lá. Vamos sair daqui. Tinha alguma coisa para a gente aqui, né? Geladeira velha. Eu tinha nem comida. É um bonequinho daqueles. Tem munição. Gastei quase todo o lança-chama. Não é minha intenção usar ela nessa chama também. Sei que... O segundo game mesmo vai ter ali, mas... Tente agora. Tão muito caída. Tão muito caída. É mais fácil. Pera aí, nós viemos daqui. Ah, ela consegue ligar o trem lá. Beleza. Onde é que está mesmo aquele trem? Está ali, ó. Vou entrar aqui rapidão, galera. Só para dar uma atualizada aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de pólvora. Acho que eu nem tenho pólvora, mas... Não tem não. Esprei uma arva, algumas munições de Magnum. Cujo eu não vou levar ainda. Eu posso até levar porque... Acredito que eu não vou ter muito problema, mas deixa aí. Dá mais aquela gravada. Depois eu apago tudo isso aí. Vamos seguir com a Ada aqui. Vai devagar, mulher, para não machucar. Ah, essa perna. Deixe-me carregar-te. Não, isso só faz me sentir pior. É, está andando bem até ela. Que parada. Ambos têm um chão na grava. Isso deve nos levar para onde precisamos ir. Eu acredito seriamente. Olha o bondinho aí, ó. Esse bondinho aqui, a gente... A lida é ferida nesse bondinho. Não sei se vai acontecer, né? Esse bondinho original é assim. Não sei não, mas nós vamos ter novidade aqui para baixo. Do not exit until the final destination. Você sabe o que eu estava pensando? Eu não posso esperar para a FBI de raid Umbrella Headquarters e levar esses bastidores para a justiça. Eu concordo, mas, para ser claro, você não trabalha em capacidade oficial. Isso é um caso federal. Quando nós conseguimos o vírus G-vírus, eu volto em minha própria. Ei, Leon. Você confia em mim? Você confia em mim? Não sei se eu não, você provavelmente vai morrer. Certo. Eu pensei que eu ia precisar de sua ajuda, e eu estava certo. Se você conseguir o vírus G-vírus, eu posso garantir que o que aconteceu em Raccoon City nunca vai acontecer de novo. Aida, você disse isso mesmo. É um caso federal, eu não tenho a autoridade. Leon, olhe para mim. Eu sou uma responsabilidade agora. Se eu terminar esse caso, você é a última esperança que eu tenho. Eu não vou deixar você aqui. E aí, de malandragem pura. Go. Por favor, nós não temos muito tempo. Você vai precisar de isso. Ok. Leon. Eu estou contando com você. Eu sei. Usando o Leon, isso aqui é a verdade. Vamos lá. Para onde eu vou nesse lugar aqui? Descer o bondinho para cá. E aqui nós temos um baú. Salvei o game lá, que eu não sei o que eu vou levar. Eu vou usar tudo que está aqui. Enquanto, vou mantê-los aqui. Eu poderia voltar lá em cima, para pegar itens. revelar um filme, fazer alguma coisa assim, mas... Por enquanto, eu não vou. Talvez tenha um acesso por aqui. É um subterrâneo parado. Bom, vamos explorar aqui, né? Muito bem feito, cara. Essa área aqui. Eu acho que vai estar tudo bem, porque não vai. Nossa, cara. É bem fechado isso aqui. Fechado. Recepção da Umbrella. Se não me engano, aqui é um save point. É. A maioria aqui, talvez eu nem queira entrar. Isso aqui. Ok. Eu vou... 8, 5, 4, 5, Toby Jackson entrou. 8, 5, 4, 5. Não saiu. Não saiu. Galera, essa plantinha aqui, de Resident Evil 7, ó. Referência a ela. Parece uma sala segura, é isso mesmo. Segura. Então, onde teremos itens. Mais uma save point. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Onde eu vou entrar primeiro? Acho que vou nessa sala aqui, que tá com cara de sala segura. É, tem um sofazinho. Tá, uma cama. lutador. Lutador. Armário. Mais um armário. Aquela plantinha que eles tiveram dó de colocar no game. vem um documento. Que documento é esse? Mapa norte do laboratório. Legal, só ajuda. Pizza. Opção pra nossa... pequena 12. Peguei a pizza lá no começo do jogo, acho que era até a mesma. Nossa veio parar aqui, que eu não sei. É só um algum, vamos lá. Aqui. É isso, mas não temos acesso. Temos acesso aqui, e agora a gente vai entrar aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Corredores. Uma área gelada. Isso, pode ter um maker aqui. refeitório e uma cozinha. Talvez o refeitório seja uma área... uma área cheia de um bicho de cidadão. Preciso melhorar a minha pontaria, galera. Eu vou pegar a minha faca de volta. Vem cá. Tu me mordeu e não me deu a minha faca, velho. Que cheiro. Tem um zumbi aqui dentro. Eu vou pegar lá, velho, velho. Ficou. 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 Enjoy our tasty selection of healthy food. F***. Oh, o que diabos? F***. Eu já cortei em dois, tem mais um? Tem aqui, ó. O japonês também tem um. Filho de puta! Deixa eu ver se esse carinha aqui tá vivo. Ah, não. Missão. Não é pra entrar agora, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no cenário, pô. Tem algo aqui do meio agrado. Tem um bichinho aqui, ó. Ah, ele é aqui. Aqui mesmo. Aqui é a cozinha. Peraí, tô saindo na cozinha porque a porta X tava trancada. Combustível, na volta eu pego. Ah, safado. Peraí. Ah, shit! Ah. 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 Regulador que lança chamas O que que é isso aqui cara? Isso pode virar bem Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Vamos seguindo aqui, pessoal. Espera, a gente nem acessa a porta azul. O que é isso aqui? Eu me lembro desse lugar aqui. Pouco mais me lembro que eu era. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Eu acho que aqui o negócio já não vai estar bom, hein? Mas vamos lá. Área fria. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não sei se eu devo combinar nada agora não. Vamos segurar mais um pouco, galera. Bom, nós temos duas alas. Aí, eu vou... Aqui, acho que é onde eu vou usar a lança-chama. Jesus. O que aconteceu aqui? Pegar. Não sei. Eu deveria entrar aqui. Eu deveria entrar aqui. Não sei bem como é que é. Cadê? Não sei bem como é que é. Cadê? Eu deveria entrar aqui. Eu vou... Ah. 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 Eu acho que elas não morrem, só para passar mesmo. Dispensando a solução agora. Não sei se eu deveria entrar em galera, mas é lá que a gente tem que ir, né? Utcode, pacitec, código que seja. Essas plantas aí vão detonar a gente, KB. Bom galera, eu vou fazer a missão. Não sei nem para onde eu tenho que ir aqui. A cara do vidro estava ali, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Vamos lá. Eu vou colocar a missão. Tem as vezes ele nem... Hum... Se não nem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Dois balito... Outro vez ele Ai... E um sai outro, é isso? É isso... Ok... Ah, destrancou uma escada pra mim, beleza Tem uma escada ali, tem uma porta ali Ah... Tem outro código pra liberar isso aqui Ah... Tô mortinho aí, cara Olha aí, outra Agora vou fazer mais um pouco de munição Garantir a nossa sobrevivência Então, qual que é o esquema aí do código Dois balitos E um palito reto E ai a gente tem que descobrir o resto Vamos lá, vamos ver que a gente consegue lá Tem uma escada logo mais a frente Se a escada pra abrir que tem lá também Tô dizendo que é boa ideia, né? Mas... Tá fechado Eu não sou muito bom com lugares fechados Que nós vamos encontrar aqui O que nós vamos encontrar aqui Opa E um pouco de... Pra gente fazer munição Ah... A porta tá trancada E assim... E isso me preocupa E isso me preocupa Opa 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 Acho que eu já vou acordar ele Eu posso fazer isso O que é isso? Esse aqui é só de enfeite, beleza Vamos lá Vamos usar essa erva aqui Libera mais um slot Vamos... não combinar não Vamos examinar isso aqui Eu acredito que aqui tem algo Olha aí o código aí Isso aqui tem valor agora? Ah... 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 E aí, um dos amigos aí, aaaah... Cara... Duas mãosada... Eu amo a... Axe! Um lá... De repente, a gente se empiegtou... Minha! Chore! Minha! Chore! E aí, gente? Aexe! O que a gente tem? O que a gente olha? Peraí... Vou gole aí Galera Acho que é o bicho que mais me arranca energia nesse jogo É o Licker Mas beleza Deixa eu ver onde eu tô indo Estou andando no escuro Depois de ter um esforço Não sei nem o que me espera por aqui Olha aí É, só tem essa escadaria agora Tem que ter ido aí Agora tá É, só tem que ter ido É, só tem que ter ido Todo mundo ficou vegetalizado Eles ficaram voltando de novo Continuou Queimem todos Queimem até que restem somente cinza Não tem outro jeito Beleza Não tem um incinerador muito forte Bom, já tem essa peça aqui agora Isso já me agitou Olha aí Cadê o zumbizão Que tava lá embaixo Ele vai tá na escada me esperando Tenha dúvida Vou dar uma cada de cheirinho aqui Vou destrancar por fora aqui Não é isso? Não é isso Ah, velho Pelo amor Voltei pra Onde eu voltei que eu não sei Que lugar é esse? Sim, voltei Vou entrar numa sala aqui A gente vai usar daqui ainda Bom É isso aí Por enquanto é isso Vou gravar mais uma vez Segurança é tudo, galera E eu vou voltar lá Agora nos Deixa eu ver onde eu tô aqui Pera aí Eu tô na ala leste Vou entrar A minha Direita aqui Descontaminar o local Ali, né? E eu tenho acesso Ao cartão Que tá com ele E aqui eu vou até Acessar o plantinho De novo Olha aí De novo Deixa eu ver o código de novo Ah, esqueci O palitinho, dois pinguinhos e a mais grossa É isso Liberamos lá pra Pulfuse Certo Aqui a gente não precisa mexer agora A gente vai de novo lá embaixo Onde tinha aqueles bichão Ah, cara, é fatal Não pode deixar pegar não A gente vai de novo